O chefe da diplomacia americana, Mike Pompeo, se reuniu nesta terça-feira com o ministro das Relações Exteriores russos, Sergei Lavrov, no balneário de Sot, no Mar Negro, e assegurou que o presidente americano, Donald Trump, está determinado a melhorar as relações entre Estados Unidos e a Rússia. Estou aqui hoje porque o presidente Trump está comprometido em melhorar esse relacionamento. Como você disse, temos nossas diferenças. Cada país irá proteger seu próprio interesse, mas não estamos destinados a sermos adversários em todos os assuntos. Lavrov, por sua vez, pediu a Pompeo relações mais responsáveis entre os dois países. Pompeo também encontrou nesta terça-feira o presidente russo Vladimir Putin, na tentativa de estabilizar a tensa relação entre as duas potências. Os países discordam em vários temas que vão da Venezuela ao Irã, passam pela Síria-Ucrânia até a questão do desarmamento.